Oi meus amores, vim gravar aqui pra vocês porque eu vou fazer o tour aqui dentro de casa Vou fazer o tour, vou fazer bem pequeno tá gente, não vai ser muito longo e outro dia eu vou gravar mais pra vocês Então vamos lá, espero que vocês gostem, curte, comenta e se inscreve aí também no canal, tá? Gente, entrando aqui a área, ali tem o Davi balangando e minhas plantas, aí tem roupa ali também que eu estendi hoje Né, tem a rede aqui, o Daniel, olha Aqui entrando é cozinha, dá de cara com a minha geladeira, aí tem essa plantinha aqui que ela tá linda né Põe ela em cima da geladeira, ela tá linda aqui Aí entrando aqui a geladeira, aqui fica a geladeira O fogão ficava aqui, aí eu ponho a geladeira pra cá Ali tá alguns negócios que eu guardo né, feijão, arroz, açúcar, esses três Ali ficou óleo, esses negócios Aqui fica o meu fogão, aí o meu fogão é esse, ele é de vidro Ele é bem simples de limpar Aqui fica o meu forno, tem até uma panela ali ó, que eu esqueci de tirar ela dali E aí ficou esse forno aqui Então pra cá ficou fogão, geladeira Aqui o meu armário Tem um pouco das coisas aqui ó O armário, eu quero lixar ele gente, pintar ele de, passar um verniz nele Tá precisando Minhas tapoé, aqui ficou essa mesa né Aí pra cá ficou essa outra mesa, daqui um dia eu vou comprar uma mesa Daquelas, eu quero uma de seis cadeiras né Vamos ver se eu vou, que vamos conseguir comprar ela né Vamos ver Aí, Deus abençoar, tudo vai dar certo Tem esse negócio que meu esposo fez ontem pra mim Aí falta lixar Pra apanhar temperos E eu gostei Aí pra lá fica a cozinha E pra cá Aí pra cá fica o bebedou Aí ali eu fico o tanque né, que eu lavo só vazio ali Aqui fica a máquina, a centréfica Aí pra cá, pra cima ó Tem essa parte aqui em cima Aí fica umas máquinas velhas ali que não prestam né Só fica ali mesmo Aqui fica o banheiro Aqui fica a sala Eu passei um pano aqui ó Ali fica aquela cortina ali na janela Aí aqui A sala tá de assim Esse sofá aqui ele é grandão Ele era lá, tava lá no que canto né Aí eu troquei Ali ficou o meu painel Tô passando o desenho ali E aqui ficou ó, o sofá E aqui o outro sofá Aí de assim, vou mostrar pra vocês De assim ficou assim ó Essa sala aqui é muito grande Aqui dentro do quarto Tá tudo arrumado Ali ficou minha cama A cama dos meninos A comida eu passei pra cá Ali o ar Aí ali Guarda-roupa E é isso O tour aqui por de casa Que é assim Dentro de casa Mostrando um mini tour Pra vocês verem Tá gente Não é muito grande Não é muito grande não 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 vou fazer vídeo Muito grande E tem minhas plantas Aqui tem essa planta Olha que linda Aí tem essa planta Tem essa aqui Aí ali em cima tem a outra Aqui minha samambaia Tá escuro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ele foi pequeno Tá? Não foi muito grande E passado o dia Eu vou postando aí pra você Não tem um dia certo De postar vídeo Mas aí eu votei Tá? Aí eu tô começando agora Já tem dois vídeos aí no canal E vou postar esse Espero que vocês gostam muito aí do vídeo E é tudo simples Tem pouca coisa Não tem muita coisa Pra ficar mostrando ali de casa Mas eu vou mostrar pra vocês De eu limpar Organizar Tá? Sim.